vamos agora? bora to sem mano ainda, porra não é? tem muita vaga lá hidra? tem tem vai pegar o tumor ali passou pra pegar bora,bora to sem mano, esses cara aqui vão sem mano cadê? eu quero meu fone nessa vuceta na guardinha da montanha pra porra nasceu o guardião da montanha vou ficar aqui, me guardando mais bora bora clã eu vou deixar uma rede 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 não não, tu vai curar mexer e não vai prejudar o guardião se a semana acabar mas segurança não é viado tem um cordal vai, bota pra filmá-los eita, carai vai pra baixo aqui, vai pra baixo aqui vai ficar no meio, vai ficar no meio vai ficar aonde, vai ficar aonde caramba aqui, aqui, vai ficar aqui ae o maluquinho carai, velho ixi, até o chato é vento vai ficar nove caras, velho será que vai aguentar? ae 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 dae ae 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 tá doido, tá doido. Todos morreram. Caralho, maluco. Morreram. Valeu, 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 valeu. Quer dizer, o Demon Shield, dê logo aí. Tchau. 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 Tchau.